e na caída o dia beijo bom beijo bom o vergano a vinte Libra não não é clínica e está na mão o tamanho da chabunela olha o tamanho velho olha aí tá ó aí meus amigos do boné não faz isso comigo não amigos do boné virado a lá galera e o zero a 45 é o meu querido